Antes da gente começar, vá lá na sua geladeira, na sua adega, pegue o seu vinho favorito ou qualquer um que você tiver e venha tomar comigo. Há pedidos de alguns seguidores e também do público em geral e acho que esse sempre foi o objetivo do canal, é passar mais informação para vocês. Quando eu comecei a gostar de vinhos, eu não entendia nada, eu entrava numa loja de vinhos, perguntava para o atendente, ele não sabia me explicar, na verdade ele me explicava com termos tão técnicos e tão difíceis que eu não conseguia tomar uma decisão. Acabava pegando um vinho que ele tinha me sugerido, eu pagava caro e era uma frustração. Então, eu quero ajudar vocês que são amantes do vinho como eu. Eu quero falar com vocês hoje da importância dos 5 passos de como degustar melhor o seu vinho e ter a melhor experiência. Você já está com a sua tacinha aí? Então, primeira coisa, você prova assim ó, para melhorar a sua experiência, agora testa assim ó, gira a taça, cheira, deixa o vinho percorrer pela sua boca e depois engula. Sente como você consegue degustar melhor o seu vinho assim, você consegue perceber mais as notas que ele tem aromáticas e os sabores. Então, vamos lá aos 5 passos. Na verdade, são 5 S em inglês, que são o C, de olhar, o through, que é de girar, o sip, que é de tomar um gole e o savor, que é de saborear. Por que que, primeiramente, é importante olhar? Quando você pensa em vinho, a cor do vinho, você pensa em branco, tinta e rosê, mas na verdade tem um amplo espectro de cores que o vinho pode apresentar. E todas essas tonalidades, elas podem te dar uma pista de como o vinho foi feito, né, qual é a idade dele e que uvas foram utilizadas. Então, é legal isso, né. O segundo passo, que é o through, que é de girar a taça, por que que é importante? Porque ele permite a oxigenação do vinho e a liberação dos aromas. O terceiro passo, que é o sip, que é o de tomar um gole, é importante que você não engula logo em seguida. Que você deixe o vinho percorrer por toda a sua boca, pra que você consiga sentir as sensações de adocicado, né, o gosto do adocicado na ponta da língua. Você vai sentir a acidez do vinho nas laterais da língua, o tanino, que é aquela substância que faz bem. Você vai sentir na gengiva, aquela sensação de amarrar a boca, aquela sensação... Às vezes lembra acidez, por isso que eu gosto de dizer que o tanino você sente mais na gengiva. Você vai perceber se o vinho, a textura do vinho, ele pesa na língua, né, como um suco de manga, por exemplo. Aqui a gente fala que o vinho é encorpado, quando ele tem essa sensação. Quando o vinho, ele é leve, a gente pode fazer analogia do suco de limão. Você detectou aí sabores de groselha ou framboesa. Você vai, conforme você vai treinando, quanto mais vinhos você vai provando, mais você vai identificando os sabores que te agradam mais. Então, depois que você tirou todas essas conclusões, aí sim você engole. O savor, que é o... você vai meditar sobre esse vinho depois. Você diz, ah, esse vinho tem um final longo, né, aquele cara lá, tô de terno e você fica intimidado. Não se intimide. Um vinho com um final longo é um vinho que permanece mais na sua língua por mais tempo. O sabor fica mais na sua língua. E também você percebe se ele é equilibrado. E também nessa última etapa, você percebe a complexidade do modo geral. O que que é a complexidade? A quantidade de sabores e aromas que você identifica. Pessoal, é isso. Foi o que eu queria passar pra vocês hoje. O nosso primeiro vídeo sobre um curso básico de vinhos. Então, eu espero que você se inscreva. Se você gostou, dá um like aqui. E me siga no Instagram. Eu tenho também o site que eu posto roteiros anoturísticos, que são gratuitos pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em me perguntar. Eu tô à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.